E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi E saudade em jogar esse jogo, faz um tempinho que ele não aparece no canal Tô jogando Tactics Ogre Mas vambora, vamos continuar aqui o capítulo 4 O resgate da donzela mística Magoichi, Simazal e um aleatório ali, vambora Opa, eu não troquei Pera aí, eu não troquei de personagem Ah, tão aqui Beleza Simbora galera Derrotar 300 inimigos no Muzou Vencer sem ninguém ser derrotado E ajudar Kaguya A Kaguya vai voltar galera Vambora Eu vou jogar de Magoichi aqui Muzou Toma Matei o Fantasma Matei o Fantasma O Magoichi é muito bom galera Nossa, esse flop Olha o Rage dele Vai tomar meu filho, vai tomar Vai tomar meu filho, vai tomar Quem tiver chegando aí no vídeo galera Mete aquele likezão e comenta Tomou o Ciclope, morreu Vou usar um especial aqui Essa espada roxa é de DLC galera Eu fiquei sem XP Aí eu tô usando umas espadinhas de DLC No late game do jogo Quando a gente pegar as armas lendárias A gente não vai mais precisar ficar usando essas armas de DLC Que ajudam a gente no leveling na história Abre a porta Chega de diálogo Porra Meu Deus do céu Aê Especialzão Quem que damos Pum Vambora Vamos vir aqui pra baixo logo Fazer o objetivozinho aqui Pronto Tô quase lá mano Tô quase matando os 300 inimigos com o Musou Morreu aqui Toma de novo Eu sempre curti personagem com arma de fogo mano Nesse jogo Sempre achei super legal Toma Porra Corradaria Genkidama Não basta só a gente matar os inimigos que precisa A gente tem que terminar a missão no tempo também Nossa senhora Dois ciclopão aqui galera Olha Pronto Estão matando quase todo mundo aqui 250 já O ciclopo morreu Boa Quem é que é esse inimigo aqui mano Dodomeki E servos do Orochi Pronto matamos o Dodomeki Vamos subir Nossa Tá cheio de inimigo aqui É o Kiyomori Pronto matamos o ciclopo Martelão Morreu o Kiyomori também Vambora Vambora O som do jogo tá um pouquinho baixo Sendo que tá na metade Pronto Melhorou um pouquinho galera Nossa Vai dar muito dano Especial Especial no mato O ciclopo Aí morreu Nossa ele ficou com pouca vida ainda Eu perdi metade da minha vida Com o soco que o ciclopo me deu ali Esse jogo ele tem essas coisas As vezes você perde vida Você não vê Na última dificuldade então mano Você toma uma flechada de arqueiro Você morre Não tem nem o que fazer na última dificuldade Vamos lá Toma Pronto Acabou Vamos salvar a Kaguya É ela? Não Não é a Kaguya não São o Kong mano Que saudade do Rei Macaco Morreu Mais uma cópia dele Rei Macaco é assim A gente derrota sempre as cópias dele Pronto Pronto Morreu Acredito que tenha morrido Apareceu mais um fantasma dele aqui Tem que matar o real mano Não adianta focar nas cópias É esse ritmo verdadeiro Verdadeiro tá aqui em cima Nossa senhora Vai tomar Matamos o verdadeiro Um especial Uma Genkidama Pronto Morreu Acabou Toma Nossa Dois, três, quatro Tiro Esse ataque é muito bom Eu tinha achado que a magia quebrou o game Tá ligado No começo Quando eu comecei a jogar esse jogo Mas eu comecei a perceber Que pros dias atuais A única coisa que você pode fazer Com o jogo de Warriors Orochi É tornar ele visualmente bonito Acho que é a única coisa Que vai fazer o jogo ser bom Qualquer outra coisa vai ser Perfumaria É visualmente bonito Combos legais É o que vai fazer ele ter sucesso E personagens muito fodas O visual dos personagens E as animações Precisam estar muito legais Jogos orientais No geral São assim Quando eles vêm pro ocidente Eles sempre acabam pegando a gente Na questão da Dos personagens E do visual mesmo Aê, Kaguya Aina, Kaguya A boneca Aina, Kaguya Aina, Kaguya Aina, Kaguya São e salva Acabou? Resgatamos o Kaguya Olha ela, mano A mesma Kaguya do Anzoros 3 Ih, caralho O Exército de Ares As condições de vitória mudaram Derrotar Ares Vamos derrotar os caras aqui embaixo Zelos? Nossa, tá cheio de inimigo, mano Onde estão os inimigos? Onde estão os inimigos? Onde estão os inimigos? Especialzão Toma Take dama Não vou dar nem tempo do cara levantar Beleza, vamos vir pra cá Não vou dar nem tempo do cara O que é que você está fazendo? Isso é o que você está fazendo. Você está fazendo isso. Se você está fazendo comigo, você vai me dar. Eu vou me dar. Eu vou me dar. Eu vou me dar. Você é o que eu estou fazendo. Você é meu. Aos poucos a gente vai limpando o mapa desses caras aqui, vambora. O Ideyoshi e a esposa dele são inimigos da gente, pensei que eles fossem aliados da gente, pensei que eles eram aliados, estava enganado, vambora, eu não vou derrotar o exército do Ares ainda, vou matar todo mundo primeiro, vamos vir aqui embaixo, vamos vir aqui embaixo para a gente matar. E aí Especial Especial de novo. Pronto, agora é só subir que eu vou estar aqui e sobrou. Espera, sobrou alguém aqui embaixo mesmo? Não sobrou mais, vambora. Toma, acabou. Especialzão no Ares. É, mano, foi humilhado o Ares. Teve que abaixar o joelho pra mortais. Teve que se ajoelhar perante nossos guerreiros. A Kaguya se juntou a gente, como sempre. Aê! Pula, 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 pula tudo. Aê, Kaguya, mano. Ganin. Lintong. Zan Liao, esse cara é bom. Aê, ranking S. Nossa, só arma foda, hein, galera. Só arma foda. Vem ver tudo que é azul, é claro. Vambora. Depois a gente vê o que é bom e o que não é. Blá, 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 whisky, sachê, tudo diálogo inútil. Um jogo de porradaria, pra que diálogo? E capítulo 4 Mais uma missão Invasão de Asgard Nossa, pera aí Pera aí, pera aí Vamos equipar os personagens aqui Vamos equipar ele com uma lendária Eu acho que eu vou só upar o personagem aqui Pro nível da missão Acho que era 33 Pronto, os outros eu acho que eu vou ficar 34 mínimo Não tem problema não, vambora Cercado por inimigos, Liu Bei e seus aliados Estão presos Eita porra Expulse o Lubu Expulse o Lubu e fuja do cerco Mano, o Lubu tá aqui Pera, se o Lubu tá aqui, vamos lá Se o Lubu tá aqui, a gente tá ferrado A gente não pode ir com o personagem nível baixo assim, não Vamos upar pelo menos eles pro nível 10, né Pelo menos o nível 10, né Pelo amor de Deus, galera Pera aí Pera aí Tem que comprar umas habilidades também, né Vinta essência Vamos comprar uns combos aqui Pro personagem Combater que nem uma tartaruga, né Bater o mínimo Vambora Invasão de Asgard Caguei, caguei, caguei Pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Derrotar 300 inimigos Ano Muzo Vencer sem ninguém Se derrotado Derrotar todos os oficiais inimigos Vambora Porradaria, galera Olha a arma dele Que bonita Toma Esse personagem aqui É aquele cara que luta igual um monstro Igual uma fera Ele nem fala tinha direito No Warriors Arochi 3 O ataque dele é o mesmo Parece que ele tá remando Ae, vambora Especialzão Toma Nossa, personagem bom Os porradeiros tipo esse aqui são muito bons Pera Isso aqui mano, vamo ajudar Nossa, tem ninjas aqui mano Que isso, cheio de ninja Vambora Salvamos todo mundo Agora os portões vão abrir aparentemente Ae, vambora E aí, vambora E aí, vambora o lobo oi 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 fora a jecei E aí o anuloso é muito chato cara vamos lá E aí 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 Ele provavelmente vai ficar indo e voltando, Lubu. Eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez aqui. Eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Última Genkidama para a gente encher o especial. Vambora. Pronto. Chega. Vamos dar uma volta aqui. Vamos. Eu vou me desculpar. Eu vou te matar. Kahn Ankok, eu vou! Kahn! Kikombo louco! Correu! Matando o C6abe! Kahn! Correu! Não, não, não! Aqui é o que eu vou! Deputado. Eu acho que não. Sim. Se você for atingir o que tem aqui, eu vou fazer um atalho para você. Fora. Oh, louco, cinemática. Perseus? O cara enganou a gente, não é o Perseus. É o Loki, mano. O cara enganou a gente, mano. o que é isso cara o bloco enganou a gente é como sempre né e o bloco sempre engana todo mundo na metodologia safada e aí 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 a câmera dá essa bugada zoada e aí 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 Eu estou! Haha! Derrotamos o pai, derrotamos o filho, derrotamos todo mundo na porrada. Ae, abriu o portão aqui para a gente passar. Ae, abriu o portão aqui para a gente passar. Ae, abriu o portão aqui para a gente passar. O que? Ae. Ae, abriu o portão aqui para a gente passar. Ae! 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 Eu estou aqui para a gente passar. Tomei, morreu. Nunca foi tão fácil, mano. Tem um personagem roubado no Boyuki, e tem um especial muito roubado. Fênix, gostei desse especial de virar Fênix. Especialzão. O que é isso? Virou uma bola de raio. Ok. Acho que é um bom especial, né? Virar uma bola de raio com o martelo do Thor. Vai, vai! Genkidama! Isso é um especial. Eu finalizo o Fantasma só Genkidama. Não vou ficar gastando magia, não Aí, morreu Toma Aí, vai acabar Eita, porra, Daki Ó quem tá aqui esperando a gente É sempre assim Especial Atar essa mulher Pronto, GG, mano, vambora Uh, você tem que derrotar o cara lá, mano Eu pensei que fosse o Lugu, eu sem Miyabe Vamos derrotar ele Nossa, tá todo mundo num canto só, que esquisito Correu Acabei com todo mundo 33 de 34 oficiais Tá faltando um, galera Tá faltando um Ué, quem tá faltando? Ué, tem mais um chefão, talvez Ué, acabou? Boa Boa Pronto, joga tudo fora aqui com o azul, vambora Beleza Beleza Mais um Mais uma missão Mas eu vou encerrar por aqui, galera Obrigado por terem assistido A gente se vê no próximo vídeo A gente vai fazer essa missão e mais outra Beleza Falou E aí